Olá, vereador Jorge Rato. Tudo bem? Vereador, é fato que nenhum parlamentar pode indicar parênteses para a gestão pública. Isso é previsto na súmula vinculante 13 e também pelo COMAP, o Conselho de Administração Pública da Prefeitura de São Paulo, que trata da mesma súmula. É fato também que o prefeito loteou a prefeitura em busca de apoio na Câmara de Vereadores. E alguns vereadores se aproveitaram para indicar seus parentes. Denunciamos no seu gabinete a vereadora Noemi Nonato, por ter indicado a sua filha Rízia Cavalcante, e o vereador Gilson Barreto, por ter indicado o seu filho Gilson Barreto Júnior e o seu genro Roberto Bernal. O grande vilão dessa história, vereador, é o senhor Júlio Semeghini, que assinou e consolidou a indicação do vereador. Safado, pilantra, sem vergonha, ele vai receber a medalha e o título cidadão safado por isso. Enviamos no seu gabinete um ofício, pedindo aí atitude, em busca de atitude, e até agora não tivemos nenhuma resposta, vereador. Vamos fazer barulho com esse tema lá fora. Depois não diga que nós não avisamos. Cadê a nossa resposta? Vereador.